Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos, eu vou trazer para vocês hoje a final da Champions League, jogando aqui no FIFA 20, entre PSG e Bayern, igual eu fiz no vídeo anterior, que eu fiz jogando o PES 2020, hoje eu vou trazer no FIFA, e espero que vocês gostem, a ambientação aqui do FIFA é bem legal também, eu não coloquei o modo Champions League por conta de direitos autorais, então também tirei as músicas, etc, para não ter problema aqui no YouTube, espero que vocês compreendam, tirei também a narração do Thiago Leifert aqui, para eu poder comentar com vocês sobre o jogo, vocês sentirem minhas reações, e aí eu não ficar falando em cima do outro, espero que vocês gostem desse vídeo, se não se inscreveram no canal, se não são inscritos, se puderem se inscrever, ajuda bastante, vou tentar trazer algumas jogatinas aqui de futebol também, ao longo do canal aqui para vocês, e vamos lá, o pessoal está se cumprimentando aí, no outro jogo a gente venceu, jogando com o Bayern por 3x1, agora a gente aqui com o PSG, vamos tentar fazer o mesmo, vai ser difícil, eu coloquei um time bem próximo do que será na vida real, coloquei exatamente o time que entrou em campo no último jogo do PSG, só o goleiro ali que eu deixei o Navas mesmo, até a formação, eles usaram o 4-3-3, eu também coloquei, o Bayern eu não sei exatamente como que está, espero que esteja próximo do que seria, Bom, o Pavar ali não tem jogado como titular, mas tudo bem, e vamos ver, é um encontro aí de Neymar, adulto Ney versus Lewandowski, no outro jogo Lewandowski levou a melhor, e vamos ver nesse como as coisas vão. Eu estou jogando no nível internacional aqui, vamos ver se vai ser tão simples como foi no outro, ou se vai ter um pouquinho mais de emoção, acho que o FIFA eu jogo bem pior que o PES, então provavelmente que o Bayern aqui vença mais uma partida. Dá uma segurada aqui, nem lembro como marca, faz muito tempo que eu não jogo. Acho que eu joguei só quando eu comprei o jogo, no lançamento, aí depois eu dei uma enjoada, eu não curti muito, achei muito próximo dos outros FIFA's. Eu gosto bastante de jogar o modo carreira, né, como eu disse no outro vídeo, mas esse aqui não me prendeu muito, eu acabei explorando outros jogos além de futebol. Tanto é que esse canal, ele tem outro tipo de jogo, né, mas quem sabe a gente não traga mais no futuro algum modo carreira pra vocês. Dá o tapa aí, vamos dar uma agilizada no jogo. O menino Ney subiu ali, cruzou aí, ficou fácil pro Noide. Sem os comentários, né, fica faltando alguma coisa, mas tudo bem, a gente vai... vou narrando aqui pra vocês. A zaga do Bayern é muito difícil ali de passar, eu também não sei driblar nesse jogo. Torcida aí, compareceu, né, infelizmente o público vazio no jogo de domingo, mas é por um bem maior, né. Mbappé tá afim de jogo, hein. Moyer já chegou defendendo bem. Neymar caiu sozinho ali. É final de campeonato, né, tem que dar um... Dar um gás nesse começo de jogo, como vocês viram no outro jogo, né, que eu fiz um gol logo no comecinho. Hum, sobrou, hein. Nossa, eu vou... Tô sofrendo com essa defesa aqui. Aí foi nada, hein, juiz. Juiz caseiro. Caseiro não, porque essa final é em Portugal, né. Eu nem coloquei o estádio em Portugal. Nossa, o cara conseguiu perder o Miller contra o Brasil, você não perdeu um tipo de gol desse, né, Miller. Mas tava difícil ali, tava quase sem ângulo. Passa, Ney. Boa. A imagem já partiu do jeito que ele gosta, hein. Hum, quase. Se essa bola passa, ia... Ia fácil ali. Ai, não deu, hein. Nossa, escanteio? Tá bom, então. Noiro tava meio parado ali. Tava jogando FIFA, tô apertando pause aqui pra... Pra passar a jogada e no era. Fez uma graça, mas aí não é hora de brincar, não, rapaz. Aí quero ver quem para o Lewandowski. Tiago Silva foi bem agora, hein. Jogo tá quente, tá difícil de sair as jogadas aqui. Nem sei se der empate o que acontece, a gente vai descobrir. Espero que não dê, né. Espero que o PSG vença essa partida aqui. Desse jeito aí, nesse domínio, Neymar, vai ser difícil. A bola tá em jogo, aí é nossa. Boa. Colocou na frente, aí dá pra ganhar. Aí tá lá dentro. Olha lá. O famoso Classics, né? Tocou ali pro meio. Ah lá. Pé 6, né. Win 11 6, aquele dos primórdios, né. Tocar pra trás que o amigo chega batendo. Fechou o olho e deu o Di Maria. Di Maria entrou muito bem na semifinal. E aqui também vem fazendo sua parte, hein. Sem... Não teve dole. Neymar e Lewandowski estão meio sumidos no jogo, mas Di Maria tá presente. 1x0. Vamos ver se a gente segura esse placar que... Que agora o Bayern vem pra cima. E já deu pra ver que eu não tenho muita facilidade pra marcar, não. Nossa, que golaço do Lewandowski. Só porque eu falei que ele não tava... Não tava em campo. Deixou todo mundo de boca aberta, hein. Que golaço do Lewandowski. É, sempre aquele esquema, né. O primeiro ataque depois do gol é o mais difícil. Ninguém dava nada. Esse chute ali. Olhou e chutou. Nossa, a bola fez uma curva que morreu lá dentro. É, Lewandowski tá meio estranho, né. Sei não. Bora tentar recuperar essa... Empate 1x1, né. 1x1 é o famoso 0x0 pro segundo tempo. E terminou o primeiro tempo aí. Menino Ney não conseguiu ainda direito. Já fui passando logo aqui que não era nem pra tocar música nesses menus. Boa, tamo bem, hein. O time tá jogando bem. Tão aparecendo o Neymar Júnior. Fez a dose ali com o Mbappé. O Mbappé tá sumido nesse jogo. E o Neymar tá impedido. Aí já dá até pra passar que tava impedido muito mesmo. Eu não tô acostumado a jogar nesse esquema de jogo aqui do PSG, mas tamo conseguindo ir bem. Por enquanto, né. Outro jogo a gente foi... Foi melhor. Ah, demorou demais pra tocar. Fechar esse meio. Aí tá... Tá na mão. Sai jogando aqui com tranquilidade no Thiago Silva. Tá fazendo uma boa partida até agora. O time tá muito pra trás. Esse é um dos problemas que eu acho nesse FIFA. Que o time fica muito recuado e não dá muita opção de jogo. No PES vocês viram lá que eu conseguia fazer as jogadas mais fácil, né. Também não sei se é costume... Não sei, mas eu joguei do FIFA 14 pra frente. Eu joguei só FIFA. Fui voltar a jogar PES esse ano. Joguei pouco também. Foi quando entrou ali no Game Pass e eu comecei a jogar um pouquinho. Mas eu achei que nesse FIFA o time não te dá muita opção de jogo. Você tem que ficar achando as jogadas. E é difícil achar. Mas vamos nessa, né. Vamos desistir, não. De resto, né. Questão de menu e etc. Aí a usabilidade do FIFA é melhor. Talvez na hora que a bola role. Hoje em dia o PES ali tem um... Talvez um divertimento maior. No 2020, né. Mas isso é uma opinião totalmente pessoal. Hum... Aí tomou. Aí chegou a hora de fazer umas mudanças, hein. Thiago colocou... Chamou a responsabilidade e fez. Levantou a bola. Depois chutou. Uma jogada estranha, né. Mas tá lá dentro. O importante é a bola na rede. Fazer uma substituição e ver o que dá. Menino Ney tentou a puxada ali, mas não conseguiu. Berratti entrou com vontade, hein. Menino Ney pra fazer... Essa não era pra ter perdido, hein. O Mbappé ficou nervoso com ele ali. A moça não tá muito ao fim do jogo, não. Será que ela torce pro Bayern ali? Tava no meio da torcida do PSG e não tava comemorando. Não sei, não. Bom, o time tá muito pra cá. Tem muita gente, mas sem objetividade, né. Hum, era pra tocar pra trás. Dá uma avançada no nosso time. Também não dá pra ganhar todas, né, pessoal. Se esse jogo não dá pra ganhar, não tem problema. Aí o Bayern vai mostrar que ganhou os dois jogos. Bater... Bater... Ficou bem. Olha o menino Ney. Não, ele tava esperto, né. Ele sabe sair bem do gol. Vai que dá. Só chutar. Nossa, que defesa. Bom, não vou tirar o Mbappé, não. Aqui ele tá a fim de jogo. Mas o Anderreira foi bem. É que o Noir foi melhor ainda, né. Nosso goleiro não conseguiu pegar. Bom, escanteio aqui pra mim é muito difícil de bater. Eu nunca consigo fazer um escanteio bem batido. Fazer um gol de cabeça. Talvez não tenha as manhas aqui. Mas tudo bem. Ainda deu certo o jogado. Olha o... Foi puxado ali. Que isso, Juzão. Hum, aí não dá, né. Tem Tom Dribble ali no nada. E ainda deu contra-ataque. Defesa desarrumada. Vou colocar o Draxler em campo. Que a gente precisa ir pra cima. Mas tá difícil. Nossa, aí o goleirão pegou bem. Tira. É, esse jogo aqui não vai dar não, hein. Pelo visto. Aí tá lá. Fim de papo. 2x1. Então, tivemos nos dois jogos. O bairro vencendo, hein. Vamos ver amanhã como que vai ser então, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Foram só dois jogos aqui, né. O primeiro foi pelo PES. O vídeo anterior. Vou colocar o link aqui no card. E na descrição do vídeo também. E esse outro aqui no FIFA. Se vocês quiserem que eu traga mais esse tipo de conteúdo, deixem aí nos comentários. Que aí eu tento trazer ou um jogo ou outro. Como vocês viram, eu fui melhor ali no PES, né. Fiz 3x1. Jogando com o Bayern também. E quem sabe depois eu não traga alguns outros jogos aí. Jogando num dos dois, né. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem deixar aquele joinha, ajuda bastante. Se não se inscreveram no canal e puderem se inscrever. A gente tem vídeo aqui praticamente todo dia. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.